Terminamos o painel Graças a Deus E agora estamos começando já Na área Colocando a Partidazinha branca Na área, graças a Deus Pai, Filho e Espírito Santo Obrigado Senhor Jesus, graças a Deus Segundo vídeo, faz tudo na casa O pedreiro que faz tudo na casa Fazendo aqui, colocando Revestimento na mão Partido na varanda Como colocar a partida na varanda Colocamos o nível lá A linha de pedreiro trabalhando A pedreiro está filmando Serviço bem feito Se fizer mal feito, tem quem paga nada Chega quem paga Chega da cidadania Não, não vá Acima de dentro Eu não saio daqui Acima de dentro Sem tua cura, Senhor Eu luto, eu choro E eu te imploro Pra te tocar, Senhor Eu não saio daqui Revestimento na varanda Sem tua cura, Senhor Sem tua cura, Senhor Eu luto, eu choro E eu te imploro Pra te tocar, Senhor Aquela mulher tão doente Conseguiu meu Senhor Te tocar Ela logo foi curada O sangue parou de jorrar Meu coração tá sangrando É teu sangue Meu Senhor Jesus Não deixa eu perecer Não deixa eu perecer Me toca com tua luz Não deixa eu perecer Me toca com tua luz E eu te imploro E eu te imploro Pra te tocar, Senhor Estamos aqui finalizando Eu não saio daqui A parte da cerâmica na varanda Sem tua cura, Senhor Olha aqui, ó A janela tá assim Eu luto, eu choro E eu te imploro É demais Você quer um pedreiro? Pra te tocar, Senhor Pedreiro da construtora Gaivota, menino Gaivota, hein? Amém, graças a Deus Graças a Deus Amém Bom, já fizemos todo o serviço Da varanda Já colocamos as planas aqui Foi apenas o revestimento Revestir apenas O acabamento foi concluído Aqui está Jesus Faz um milagre Então, tudo perfeito Senhor Eu sei que eu errei Tudo concluído Então, varanda completa Graças a Deus Então, tudo ok Na minha mão Tudo concluído Quem, graças a Deus Vamos fazer um revestimento Na varanda Revestimento 10 por 10 Da Eliane Cerâmica Eliane Eu não saio daqui Comprou ainda baratinho É 22 reais o metro Comprei lá em Leo O material de construção Ok Vamos embora E eu te imploro E eu te imploro Pra te